Os oito anos que eu estou aqui trabalhando, até hoje eu não vi estrada boa no Mato Grosso ainda. Quando você pega a fila ali em Cuiabá, Rondonópolis, esses lugares aí, que você pega a fila ou é de um acidente ou é de um tapa-buraco de pista que eles fazem, essas coisas, por causa que a pista está ruim, que eles só vão lá e tapam o buraco. Dali, duas semanas você passa lá e o buraco está lá de novo. Parece que o buraco nasce como naquele que uma criança nasce. Perde bastante soja, sim. Eu falo para você que perde porque as más condições da estrada favorecem um pouco. Eu mesmo sou empregado. Eu não sei dizer quanto o meu patrão gasta, mas o desgaste do caminhão não é pequeno não, é grande. Você pega um frete daqui para Maringá, que nem nós estamos indo, um frete que lhe dá seis mil e poucos reais. Ele vai sobrar no final das contas lá no Maringá, se sobrar mil reais para o caminhão, é muito. O Brasil poderia exportar mais, que se ele for juntar ao longo de uma rodovia, o que perde, aí ao longo de uma rodovia dá muita coisa. Música Música